Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e já fazia aí um tempinho que a gente não falava sobre a Billie Eilish por aqui, né? Lá atrás a gente já falou como ela foi conseguindo acender no mercado, mais pra frente a gente fez o review do álbum de estreia dela, como ela se tornou um dos maiores nomes da atualidade sempre rolou de citar ela aqui ali, dependendo do tema do vídeo, mas já se passaram aí mais de dois anos que a gente não tira um tempinho pra falar de forma mais detalhada sobre a garota. Com o seu segundo álbum de estúdio marcado pro dia 30 de julho, pro Happier Than Ever, Billie já vem preparando o terreno com singles como My Future, Therefore I Am, Your Power e Lost Cause, mas enquanto a sua nova era não começa oficialmente, vamos aqui fazer um aquecimento com algo que também se tornou aí bem característico dela. Billie Eilish é uma das celebridades com menos filtros que a gente tem aí atualmente, ela definitivamente não tá preocupada em falar coisas que vão aí agradar todo mundo, o que às vezes acaba rendendo aí umas polêmicas, né, como por exemplo, quando ela falou do vestido de carne da Lady Gaga, ou que não conhecia a Hilary Duffy, ou até mesmo que nem sabia que as Spice Girls eram um grupo de verdade, muita gente, eu lembro, né, que muita gente até achou que ela falava essas coisas assim com um tom de arrogância, mas olha aí como o mundo dá voltas. Hoje a Billie considera as Spice Girls como uma das suas principais inspirações, e em um depoimento pra Billboard, ela revelou que o melhor conselho que ela já recebeu de uma pessoa famosa foi da Melanie C, sobre os perigos que há de alcançar um nível de sucesso tão grande quanto delas numa idade tão jovem. A Billie consegue falar sério quando o assunto pede, mas ela também consegue ser aí bem debochada quando ela tá ali sem muita paciência, e hoje a gente tem aqui um compilado das melhores respostas ou reações pra perguntas ou situações que jogaram o nome dela aí no meio. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Vamos lá. Em 2020, Billie Eilish foi o grande nome do Grammy, ela arrastou tudo, se tornou uma das principais vencedoras da história da premiação, ao ser um dos poucos nomes a vencer os quatro principais prêmios do evento em uma única edição. Sucesso de público, então, acho que nem precisa falar, né, porque todo mundo aí já consegue ver, mas ao mesmo tempo que ela é amada por muitos, ela é bastante subestimada por outros. Uma das características principais das músicas da Billie é a voz dela, obviamente, né, e a forma como ela canta, e se você tá aí pela internet, em algum momento você já deve ter aí esbarrado com aquela piadinha de que ela não canta nada e só fica ali sussurrando como se estivesse fazendo um ASMR. É verdade que a maioria desses comentários vem do Twitter ou de páginas do Instagram e etc. Não foi lá um grande veículo que foi lá e falou isso, mas, assim como a gente tá na internet e vê, a Billie também tá e ela também vê isso. E uma daquelas famosas entrevistas que todo ano ela dá pra vender de fé respondendo as mesmas perguntas, a gente consegue perceber que, com a medida com que o tempo passou e ela foi ficando cada vez maior, algumas respostas foram mudando e, durante a terceira vez que ela esteve por lá e chegou na pergunta sobre qual tipo de crítica ao trabalho dela mais deixa ela sem paciência, ela diz Isso me irrita muito, mas também não deixa de ser verdade. As pessoas pensam que eu sussurro em todas as minhas músicas, o que eu até faço em algumas, mas eu acho que elas me rotulam assim depois de ouvir apenas uma música. Tipo, vocês viram o que eu entreguei em Wish Were Gay? Olha aquilo! E tipo, eu sei que a minha técnica não chega nem próximo da Adele, ela é literalmente uma deusa. Mas, pessoas têm estilos diferentes e você não precisava errar pra provar que é bom no que faz. Só pra constar, em 2018 a resposta dela pra essa mesma perguntinha foi o fato das pessoas acharem que ela não fazia músicas que condiziam com a idade dela. Olha aí como o tipo de crítica ao trabalho dela foi aí meio que mudando de acordo com o que ela foi crescendo, né? Agora a gente tem aqui um caso que gerou aí uma boa polêmica na mídia, principalmente nos Estados Unidos, envolvendo o nome dela, mas que a Billie em si não poderia querer estar aí o mais distante possível de ser associada a ela. A Billie é bem transparente quanto às suas visões relacionadas a temas sociais e políticos, ela passa longe de ser aquela celebridade, zentona, sabe? E durante a última campanha presidencial dos Estados Unidos, ela foi uma voz bem forte e influente, principalmente considerando a média principal do público dela, né? Contra o Donald Trump. O que irritou bastante o time do ex-presidente dos Estados Unidos, que cogitava ela pra ser uma aliada na campanha de reeleição dele. Em documentos vazados na imprensa em outubro do ano passado, foi revelado que a equipe de Trump chegou a montar uma campanha bem da parte da área sobre o Covid. Só pra vocês terem uma noção, a campanha se chamava Se você ajudar o presidente, você vai estar ajudando o país. E o orçamento que eles separaram pras celebridades que eles queriam como rosto dessa campanha era bem alto. Mais especificamente, 250 milhões de dólares. Na lista de celebridades que estavam cogitadas pra participar dessa campanha, tinha nomes como Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Justin Berlaken e Billie Eilish. E apesar de nenhum ter topado participar, O nome da Billie foi o que acabou gerando aí mais repercussão. Porque assim, a lista foi montada pela equipe que trabalhava com o Trump, só que ela ainda precisava ser aprovada pelo chefe da ação. O que ele não gostou nem um pouco quando viu o nome dela ali pelo meio, porque segundo ele, registrada em e-mail, aquela garotinha de 18 anos tava destruindo o país e tudo que era importante pra eles. Não sei se foi aí uma coincidência gigantesca, ou se a Billie já sabia que isso havia sido dito sobre ela dentro da Casa Branca, mas poucos dias antes dos documentos vazar, a Billie havia gravado um vídeo pra imprensa falando exatamente essas mesmas palavras sobre o Trump. Donald Trump is destroying our country and everything we care about. Pra pessoa da equipe do Trump que considerou ter a Billie como aliada, a resposta dela veio antes mesmo do convite ser formalmente feito. Agora vamos lá, além dos seus clipes, das suas letras, da sua voz e da sua personalidade, qual outra característica, assim, bem única da Billie, e que diferencia ela aí de todos os outros artistas que a gente conhece e estão fazendo sucesso aí hoje em dia? Acertou quem falou o visual dela? A Billie passou aí um tempinho usando aquele cabelo que tinha a raiz bem, bem verde neon, né, e o resto preto. Ela poderia passar, assim, com a cara tampada em algum lugar que ia dar pra reconhecê-la só por esse visual que ela adotou aí por uns bons meses, e assim, apesar de ter sido aí uma marca registrada dela, óbvio que ia ter gente pra zoar ela por conta disso. Que ela ia ficar calada? Claro que não. Vão se ferrar, parem de zombar de mim, meu Deus, eu estou fazendo um novo álbum para vocês, não vou lançar se vocês continuarem zoando o meu cabelo, calem a boca, vou mudar de visual depois que meu documentário sair, vai ser o fim de uma era, vou dar uma nova era para vocês, me deixem em paz, deixem eu viver com a droga do cabelo que eu tenho, ok? E calem a boca. Lendo assim, parece que ela tava super irritada, né, mas esse é um daqueles casos que ela tava ali falando super de boa, dava pra perceber que era num tom de brincadeira, porque esse é o jeitinho dela, e os fãs adoram, principalmente que nem tudo precisa ser um textão. Um outro caso bem parecido com esse foi quando ela respondeu um questionamento sobre o porquê dela não ser mais, assim, incisiva em incentivar o veganismo. A Bília é vegana, pra quem não sabe, mas, de acordo com ela, isso não é algo que você tem que forçar, tentar forçar as outras pessoas a ser também? Eu nunca fui o tipo de pessoa que, tipo, me abriu minhas crenças em pessoas, em minha vida. Eu nunca tive carne na minha vida, eu sempre fui vegetariana, e, tipo, growing up, I never was like, don't eat that, you know? I don't give a fuck what you eat, like, eat whatever you want. You know, the people that are always like, I'm a vegan. In everyone's face, it's like, you're the reason people don't like vegans. I'm vegan, I'm not, like, out here like, don't eat that because... Like, shut the fuck up. Isso gerou aí uma certa controvérsia dentro da comunidade vegana. Aqui no YouTube tem vários vídeos de respostas a ela falando sobre como esse posicionamento dela tá errado, mas, pelo menos, ela aí foi bem clara no que ela acredita e ainda deu ali aquele toquezinho de deboche. E eu acho que é por isso que tanta gente gosta dela, porque, ao mesmo tempo que a Billie é aquela pessoa que brinca quando sente que o assunto não precisa ser levado tão a sério, ela não é aquela pessoa que tenta ser a engraçadona que vai puxar todos os assuntos pra esse lado cômico, sabe? No ano passado, principalmente nos Estados Unidos, muitos quiseram questionar a importância do movimento Black Lives Matter, tentando puxar ali pra aquele lado do All Lives Matter, no que a Billie usou a plataforma dela de mais de 80 milhões de seguidores no Instagram pra dar um toque em quem ainda não tava ali entendendo o que tava acontecendo. Resumindo um pouco, porque, dessa vez, o texto foi bem longo, ela disse, Eu passei essa semana toda tentando achar um jeito delicado de falar isso. Eu tenho uma enorme plataforma e sempre tento ser respeitosa quando vou falar algo. Mas puta merda, agora vai assim mesmo. Se eu ouvir mais uma pessoa falando All Lives Matters, minha cabeça vai explodir. Ninguém está dizendo que a sua vida não importa ou que ela não é difícil. Ninguém está nem falando nada sobre você. Parem de achar que tudo é sobre você. Vou explicar como se estivesse falando com a criança. Se seu amigo machucar o braço, você vai colocar um band-aid no mundo inteiro já que todos os braços importam? Não. Você vai ajudar o seu amigo porque ele que está com dor. Porque ele que precisa de ajuda. Você é privilegiado. Você gostando disso ou não. A sociedade te dá privilégios apenas por você ser branco. Se todas as vidas importam, por que negros são mortos apenas por serem negros? Por que imigrantes são perseguidos? Por que brancos recebem oportunidades que outras raças não recebem? Mais simples e direto do que isso, eu acho que nem desenhando, né? Agora um ponto que chega até a ser peculiar é que um tópico que a Billie faz muita questão de que não seja comentado é justamente o que as pessoas mais pegam pra atacar ela. A Billie, como vocês sabem, começou a aderir a usar umas roupas bem largas, bem acima do número que ela provavelmente vestiria, algo que ela até nomeou como bag style ou estilo sacão numa tradução livre, e tudo isso pra que a mídia e o público geral não usasse o corpo dela como uma pauta a ser discutida. Apesar do seu grande boom no mainstream ter sido após o lançamento do seu álbum de estreia, desde os 14 anos a Billie já vinha aí construindo a fanbase dela e postando músicas na internet, e desde aquela época, quando ela postava assim uma foto mais dia a dia, com roupas normais, vamos dizer assim, esse tipo de comentário já era feito. E daí imagina só, né? Você ter o mundo inteiro comentando sobre a sua aparência quando você ainda tem apenas 14 anos de idade, e sem ninguém pra filtrar o que vai ou não chegar até você. E daí que foi por conta disso que, à medida com que ela foi ficando cada vez mais famosa, ela foi aí aderindo a esse estilo. Só que isso parecia ser algo que deixava ali uma galera ainda mais disposta a querer colocar isso como pauta. No ano passado, ela foi vítima de um body shame pesado, quando começou a circular pela internet uma foto dela bem de boas aí andando pela rua, mas que muita gente usou ali pra fazer piada com ela. Um tweet afirmando que ela parecia uma mãe de 30 anos que bebe vinho viralizou de forma absurda. E nisso tinha muita gente defendendo, mas também tinha muita gente falando mal, e principalmente sobre o peso dela. E nisso sempre tem aquelas pessoas, né, que pra dar ali uma disfarçada, finge ali que é uma preocupação, pra não parecer que tá sendo escrota de graça. E toda essa discussão que se gerou por conta de uma foto foi algo que ela respondeu no começo do ano em uma outra entrevista pra Veneri Fair. Abrindo aspas, Eu acho que as pessoas ao meu redor estavam mais preocupadas com isso do que eu mesma, porque o motivo pelo qual eu costumava me cortar era o meu corpo. Para ser bem sincera, eu só comecei a usar roupas largas por conta do meu corpo. Se isso tivesse acontecido 3 anos atrás, quando eu estava no meio de um relacionamento horrível com o meu corpo, eu estaria, tipo, passando fome. Eu me lembro de tomar um remédio que falava que me faria perder peso quando eu tinha 12 anos. É simplesmente maluquice. Eu não consigo nem acreditar. Eu pensei que seria a única lidando com o ódio pelo meu corpo. Mas eu acho que a internet também odeia ele. Então, é ótimo que tenha mais pessoas preocupadas com ele do que apenas eu. Billie sempre foi uma forte defensora da aceitação corporal, e esse é um assunto que, por diversas vezes, ela já abordou em entrevistas e tals. E no ano passado, ela até lançou um pequeno curta, que já era apresentado nos shows dela, intitulado Não é minha responsabilidade, onde ela questiona os constantes comentários sobre ela e a sexualização do corpo feminino no geral. Além do seu peso, a foto que viralizou também gerou comentários do tipo Não era ela que só usava roupas grandes? Se não queria que ninguém comentasse, era só não ter mostrado. O dom de saber ler, às vezes, faz a gente esbarrar em cada coisa, né? Mas sobre esses comentários, foi algo que a Billie respondeu em março desse ano quando ela foi capa da Vogue Britânica. De repente, você é um hipócrita, se quer mostrar sua pele. Você é fácil, você é uma vagabunda e tudo mais. Se eu for, então estou orgulhosa. Eu e todas as garotas somos putas. E foda-se, sabe? Vamos dar a volta por cima e ter o poder disso. A Billie nem sempre foi a esse poço de autoconfiança e, na verdade, ela é bem aberta sobre o quanto a opinião dos outros já afetou a autoestima dela e colocou ela ali em lugares bem complicados disso aí. Mas, cara, que bom que hoje em dia não só ela conseguiu virar aí uma chavinha, mas como ser uma voz para muitos que talvez aí estejam hoje na mesma situação que ela já teve um dia. E só para fechar, teve ali um dia que ela estava num bate-papo com os fãs e daí surgiu a pergunta de com quem eles gostariam que ela fizesse uma colaboração. Alguém lá no meio da plateia gritou BTS! E daí ela perguntou para o resto do pessoal o que eles achavam, se eles gravassem uma música juntos. Não que essa sugestão não parece ter sido ali muito bem aceita pela maioria que começou a vaiar, mas ela não ficou parada e logo, logo botou ali um ponto final nisso. Abrindo aspas, Parem com isso, meu Deus, isso foi muito malvado. Eu escuto os meninos. Eles são extremamente gentis. E eu sei que eles foram muito gentis quando perguntaram de mim para eles. Billy e BTS já se encontraram aí algumas vezes por esses tapetes vermelhos da vida. Então, quem tentou aí criar um mal-estar entre eles, não deu muito certo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.